Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa na noite de hoje. Meu nome é Nayana e eu que vou conduzir nossa atividade e daqui a pouco a gente vai receber a Inês, que vai falar com a gente sobre o tema o Reino dos Céus. E para a gente poder começar muito bem nossa atividade na noite de hoje, bem equilibrados, nós faremos a leitura de uma mensagem e depois uma prece inicial. E a mensagem que foi escolhida para a noite de hoje chama Nas Leis do Destino. Reunião Pública de 18 de agosto de 1961, primeira parte, capítulo 6, item 15 de O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Não digas que Deus sentencia alguém a torturas eternas, tanto quanto podemos perceber o pensamento divino, imanente em todos os seres e em todas as coisas, o Criador se manifesta a nós outros, criaturas conscientes mas imperfeitas, por meio de leis que lhe expressam os objetivos no rumo do bem supremo. Essas leis, na feição primitiva, podem ser abordadas nos processos rudimentares do campo físico. O fogo é agente precioso da evolução, nos limites em que deve ser conservado. Entretanto, se colas a mão no braseiro, é natural que incorras de imediato nas consequências. A máquina é apêndice do progresso. Contudo, se não lhes atendes às necessidades, sofrerás, para logo, os resultados desastrosos da negligência ou da indisciplina. Ocorre o mesmo nos planos da consciência. Na matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre daquilo que lhe dermos. É inútil que dignatários dos filhos desse ou daquele princípio religioso te pintem o todo poderoso por soberano purpurado, suscetível de encolarizar-se por falta de vassalagem ou envaidecer-se à vista de adolações. Os que procedem assim podem estar movidos de santos propósitos ou piamente magnetizados por lendas e tradições respeitáveis que o tempo mumificou. Mas se esquecem de que mesmo ante as leis dos homens, pessoas alguma conseguem furtar moralmente o merecimento ou a culpa de outra. Deus é amor. Amor que se expande do átomo aos astros, mas a justiça também. Justiça que atribui a cada espírito segundo sua própria escuta. Sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseje, a fim de retificar-se. Sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. Não afirmes desse modo que Deus bajula ou condena. Recorda que não podes raciocinar pelo cérebro alheio, nem comer pela boca do próximo. O Criador criou todas as criaturas para que todas as criaturas se engrandeçam. Para isso, sendo amor, repletou-lhes o caminho de bênçãos e luzes. E sendo justiça, determinou que tivesse cada um de nós vontade e razão. A vida, assim, aqui ou além, será sempre o que nós quisermos. E não só fizemos a palavra de Jesus quando prometeu ao companheiro de sofrimento no Calvário, que estaria com ele no paraíso. Como poderia estar em qualquer instituto de educação no mundo espiritual. Porque foi o próprio Cristo quem nos informou, de maneira incisiva, que o reino de Deus está dentro de nós. Essa mensagem da noite de hoje está no livro Justiça Divina, de Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Então, após essa leitura dessa mensagem inicial, a gente vai seguir para a nossa prece de harmonização, desejosos que todos esses sentimentos de amor, de gratidão, de alegria, possam estar junto de todos nós na noite de hoje. Assim, mestre amado, fechamos nossos olhos, buscando nos concentrar na equipe que nos guia, que nos orienta, buscando nos afinizar com os nossos mentores e amigos espirituais, para dessa forma nos colocar à disposição para ouvirmos os ensinamentos de hoje, compreendê-los, senti-los e assim conseguir vivenciá-los no nosso dia a dia. Pedimos que a equipe espiritual abençoe nossa palestrante, para que ela esteja intuída a nos trazer o conhecimento mais digno e mais digno e mais importante aos nossos corações e espíritos. Que mestre amado, abençoe cada um que esteja conosco, ou que irá visualizar esta palestra futuramente, para que aproveite este momento de comunhão com Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então agora a gente vai receber a Inês, que vai falar com a gente da palestra O Reino dos Céus. Boa noite, queridos amigos e irmãos do Grupo Espírita Casa do Caminho. Certamente depois da leitura inicial e da prece, todos nós já nos sentimos envolvidos pelas vibrações do plano espiritual, envolvidos pelas bênçãos de Jesus, mas não é demais pedir a Ele que nesses instantes venha preencher os nossos corações e os nossos lares, fortalecendo-nos ainda mais a fé e renovando a nossa esperança. Hoje nós vamos falar sobre o Reino dos Céus. E para iniciar a nossa conversação da noite, eu gostaria de terminar, de iniciar, né? E até mesmo de terminar com uma exortação feita pelo irmão Jacob no livro Voltei. Essa mensagem, ela foi psicografada em 1948. Irmão Jacob, falando exatamente da sua condição no plano espiritual, como um membro efetivo do movimento espírita, ele nos exorta a seguinte frase. O Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado nas nossas doutrinações. Ele é o código da sabedoria celestial, cujos dispositivos nós não podemos confundir. Vamos refletir um pouquinho sobre essa frase. O Evangelho de Jesus é a sabedoria celestial, é o código da sabedoria celestial, e que nós não podemos confundir os seus dispositivos. O que ele queria nos dizer com isso? Que o Evangelho de Jesus, bem compreendido, bem sentido, mas sobretudo bem vivenciado, faz-nos melhores a cada dia. Melhores que ontem, amanhã melhores que hoje. Não nos é dado o direito de confundir estes ensinamentos envolvidos com as nossas deficiências morais, nosso orgulho e nossa vaidade, e justificando as nossas ações e os nossos pensamentos. Para sermos efetivamente homens de bem, devemos nos esforçar a cada dia por nos melhorarmos, para a nossa reforma íntima. Devemos trabalhar para isso, para vencer as nossas más tendências, os nossos maus pendores. E para isso nós temos um código sublime, celestial, que são as mensagens de Jesus, que é este código que nós devemos seguir, sem confundir o direcionamento e a sua orientação. Por isso nós queremos iniciar a nossa conversação de hoje, e também terminar com esta frase do irmão Jacob, para que possamos refletir efetivamente sobre as nossas condutas e sobre o nosso entendimento acerca do Evangelho de Jesus. Falar sobre o Reino dos Céus inicia a nossa reflexão sobre os conceitos que nós fazemos sobre o céu e o inferno. Porque desde todas as épocas, por intuição, todos nós sempre pensamos numa vida futura feliz ou infeliz, sempre em conformidade com o bem ou com o mal que nós praticamos no mundo. E essa ideia de vida futura, ela está sempre relacionada a esse nosso desenvolvimento moral, e o senso mais ou menos justo de bem ou mal que nós temos. Não por outro motivo, Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos dá uma formulazinha, para que nós possamos entender a nossa justiça como a justiça divina. Devemos projetar em outra pessoa as nossas ações e as nossas palavras. E se nós percebermos que elas não nos fariam bem, ou que elas seriam prejudiciais a nós, então não devemos fazê-la para com o outro. Essa, então, seria a nossa balança, o nosso peso. Daí porque nós falamos que ela está sempre relacionada ao desenvolvimento intelectual e moral. Então, estes conceitos de céu e inferno, de vida feliz ou infeliz, ele vai estar sempre relacionado ao nosso desenvolvimento. E eles são sempre esclarecidos, ou eles se ampliam, à medida que os Espíritos, nós, começamos a nos elevar acima das coisas da matéria, começamos a nos libertar das coisas materiais. Porque quanto mais apegados às coisas materiais, menos nós compreendemos a vida espiritual. E aí o quadro que nós fazemos das penas e dos gostos futuros, eles são mais materializados, porque efetivamente eu vou entender, ou eu vou vislumbrar um quadro de acordo com aquilo que eu conheço, ou de acordo com aquilo que eu aprecio, ou de que eu avalio materialmente, com os meus valores amateriais. E não é muito difícil, quando nós temos esse comportamento, e isso é de todos nós o tempo inteiro, de todas as épocas, porque ainda não chegamos lá, ainda não desenvolvemos o todo, é que nós imaginemos um céu com uma vida contemplativa, ou um inferno com torturas físicas. Então, o céu e o inferno passam a ser dois lugares antagônicos, um onde se vive contemplando, ocioso, e um lugar onde se vive com muito sofrimento, com muitas torturas físicas. Porém, quanto mais nós reconhecemos a vida espiritual, mais entendemos o espírito, menos temos ideia de um quadro material, e mais compreendemos a justiça divina. É por isso que para nós, os espíritas, o conceito de céu e inferno não pode estar desatrelado, ou não consegue estar desatrelado, da ideia ou do conhecimento que nós temos de nós, como espíritos imortais, seres criados simples e ignorantes por Deus, e que passamos por todo um quadro de evolução, por toda uma lei de evolução, para chegar às alturas, para chegar à fase angelical. E na categoria de espírito que nós estamos, nós vamos compreendendo a justiça divina, à medida que nós vamos desenvolvendo o senso moral e intelectual. Portanto, para nós, a morte do corpo físico, ela não passa de uma fase, porque nós já vivíamos antes, vivemos essa experiência na matéria, e sobreviveremos à morte do corpo físico, que passa a ser apenas uma libertação para todos nós. Esse retorno à vida espiritual dá para nós a ideia da imortalidade. Somos seres imortais. E como seres imortais, saímos da matéria e voltamos para a vida espiritual. A vida espiritual não é nenhum lugar circunscrito. Então, céu e inferno passam assim um estado de alma. Vamos entender, então, o que é esse estado de alma. Existem dois mundos. Um mundo corpóreo, composto por seres encarnados, ligados a um planeta, no nosso caso, à Terra. E existe o mundo espiritual, formado pelos espíritos desencarnados. O mundo espiritual, ele ostenta por toda parte. Ele não está circunscrito. Ele não está limitado. Não está assinalado por nenhum limite. Lembra que nós falamos, somos espíritos, criados simples e ignorantes, todos na mesmíssima condição, passamos pela lei do progresso. Todos somos dotados de condições de conhecer, de progredir, de avançar, de escolher, em virtude do nosso livre-arbítrio. Pelo progresso, nós adquirimos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções, por conseguinte, novos gozos, gozos desconhecidos pelos espíritos inferiores. Então, os espíritos avançam e aqueles espíritos superiores veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos mais atrasados não podem nem ver, nem ouvir, nem sentir e nem compreender. Portanto, a felicidade, ela está na razão direta do progresso realizado. de sorte que dois espíritos podem estar no mesmo lugar e um ser feliz ao passo que o outro não, unicamente porque não possuem o mesmo adiantamento moral e intelectual. Eles não precisam estar em lugares distintos simplesmente pela diferença de desenvolvimento moral e intelectual um pode estar num estado de felicidade de graça e o outro pode estar completamente infeliz. Mesmo estando juntos os espíritos podem estar em trevas. De maneira que para um tudo resplandece, tudo está claro, tudo se justifica, tudo se explica, enquanto para o outro é tudo escuridão. É como se fosse um cego de mãos dadas com uma pessoa que consegue ver. Essa pessoa vê a luz, vê a natureza, vê todos os quadros, ao passo que o cego nada disso pode ver, desenvolve outros sentidos. Nós estamos grosseiramente dando esse exemplo. E assim, existem outros exemplos que nós podemos falar. A felicidade dos espíritos é sempre inerente às qualidades que o espírito possui e ele vai recolher isso em toda parte. Um outro exemplo que nós podemos dar, num concerto, Kardec faz esse exemplo lá no Céu e Inferno. Dois espíritos participam de um concerto de música. Um desses espíritos tem o desenvolvimento artístico, musical, ouvido apurado para a música, ao passo que o outro não tem. neste concerto, este espírito que é voltado às leis artísticas e musicais, ele sente uma felicidade sem tamanho porque ele compreende as notas musicais, a harmonia daquela sinfonia que é tocada, que é passada, ao passo que o outro, ouvido moco, não consegue compreender, não desenvolveu ainda essas habilidades, nada vai sentir. Ou seja, estão no mesmo ambiente, participando da mesma atividade ou do mesmo acontecimento e um pode estar vivendo em plenitude, em felicidade por estar num momento muito bom da sua vida e o outro nada a perceber. Isso é um exemplo grosseiro, mas que dá muito para que a gente possa entender como que a felicidade é efetivamente um estado de alma, porque ela está sempre relacionada ao progresso que é realizado por cada um de nós, isso é individual. Mas a felicidade não é tão somente pessoal, ela pode ser transmitida, nós podemos incentivar, nós podemos ensinar, nós podemos esclarecer, nós podemos orientar, e aí é onde entra a nossa aplicação do evangelho de Jesus, porque não basta que nós falemos sobre o evangelho, é preciso que nós vivenciemos o evangelho e aprendamos com isso a entender as diferenças que existem entre os seres, principalmente com aqueles que convivem conosco, saber vivenciar este evangelho, entendendo a diferença entre os nossos irmãos. E assim vai se suceder com os gozos dos espíritos além da vida física, ou após a morte do corpo físico, porque tudo isso vai se dar em razão da sensibilidade. E Kardec, ele faz a seguinte afirmação que eu gostaria, e vou pedir licença para vocês para poder ler nesse instante, ele diz assim, o mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nem sequer entreveem e que somente são acessíveis aos espíritos depurados. Isso aqui me faz lembrar de um trechinho do livro A Vida Continua, do André Luiz, que tem inclusive um filme em que, em um dado momento, o orientador espiritual explica para o casal que, naquele mesmo jardim onde eles veem flores, árvores, coisas lindas, ali existem espíritos que só veem trevas, que só veem sofrimento de ordem moral e espiritual. Então, na realidade, o céu ou o inferno vai depender da minha capacidade de compreender ou da minha sensibilidade com relação à justiça divina e à vida espiritual. A vida que eu tenho em matéria, certamente, ela se prolonga para a vida espiritual. Então, não há aquela mudança radical que nós imaginamos. Claro que o espírito está mais liberto, as suas faculdades, a sua audição, os seus pensamentos fluem, mas eu vou levar comigo exatamente aquilo que eu sou. Eu vou simplesmente dar continuidade à vida que eu tenho. E aí, eu vou perceber no plano espiritual exatamente o que eu percebi antes de acordo com os meus valores. Daí a necessidade do desenvolvimento intelectual para melhor compreender todas as leis que regem a natureza e o meu desenvolvimento ou o meu senso moral para melhor compreender, sentir e vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, regressando à pátria espiritual, nem sempre essa consciência é imediata. E aí é que nós percebemos, lá no livro dos Espíritos, nós temos uma questão sobre isso, que fala sobre aquele estágio de perturbação que cada um de nós passa e que pode ser maior ou menor tempo, duradouro ou não, de acordo com a nossa capacidade. essa elevação vai depender da condição do próprio Espírito. Então, aquele Espírito que já está um pouco mais liberto das coisas materiais, um pouco mais purificado, ele se reconhece imediatamente no plano espiritual. Ele se reconhece, reconhece que libertou-se da matéria, que já faz agora parte do plano espiritual, que a vida no corpo acabou, já seifou. aquele, no entanto, que não compreende a vida espiritual, está mais ligado às coisas da matéria e tem um pouco mais de dificuldade. E aí, esse apego à matéria faz com que os Espíritos sofram cada vez mais. E agora que nós entramos com alguns exemplos, e assim, a literatura espírita tem muita coisa para a gente ver vários exemplos, mas hoje eu selecionei para nós aqui dois ou três exemplos que nós retiramos do livro O Seu Inferno, mas nós temos vários exemplos em toda a literatura. Nós vamos ver no próprio livro Nosso Lar, quando a Luís fala da sua própria condição, nós vamos ver no Obreiros da Vida Eterna, são cinco desencarnações, cada um deles mostra a sua condição ao chegar ao plano espiritual, então essa perturbação é maior e menor grau, menor ou maior duradoura, mais ou menos duradoura. Nós vamos ver o próprio irmão Jacó, como eu falei no início, um grande trabalhador da Lídia Espírita que também regressa ao plano espiritual e não se vê numa condição, não passa por esse estágio de perturbação tão demorado, é acolhido pela filha Marta, mas que ele também não se vê numa condição que ele imaginou por ser um trabalhador da Lídia Espírita. É aí que ele faz aquela exortação, porque nós precisamos vivenciar o Evangelho de Jesus. Não é uma ou outra ação nossa de caridade ou de fraternidade que nos coloca numa posição diferenciada. Pelo contrário, é o nosso esforço de vencer a nós mesmos todos os dias e não vencer ou transformar outrem. Nós precisamos fazer isso conosco mesmos. Então, o conhecimento da vida espiritual, ou seja, do Espiritismo, ele pode exercer uma influência na duração desse estágio de perturbação? Pode, ele exerce sim, segundo os Espíritos. Ele exerce essa influência sim, mas mais que isso é a prática do bem. Olha bem o que ele diz. A prática do bem e a consciência pura é que vai fazer uma maior influência. Daí, porque nós iniciamos a nossa conversação da noite com aquela frase de que o código, o Evangelho de Jesus é o código da sabedoria celestial e não nos é dado confundir as suas orientações. Então, é a prática do bem. Conhecer sobre a vida espiritual pode facilitar? Pode, facilita muito, mas isso não significa que nós não vamos passar por esse processo de perturbação. O que vai ou não dizer o nosso tempo de duração nesse período de perturbação é aquilo que eu fiz de bom ou o esforço que eu fiz para vencer as minhas más tendências, ou seja, a minha consciência pura perante as leis divinas. É por isso que Jesus afirma que a cada um segundo as suas obras. ou seja, a fé sem obra é morta. Não me adianta doutrinar, falar sobre o evangelho, falar sobre o espiritismo, falar sobre as letras maravilhosas, as mensagens benditas de Jesus se eu não as vivencio, se eu não me esforço a cada dia por vencer em mim esta batalha do homem velho, né, de anular ou de derrogar o homem velho. Se eu continuo cisudo, orgulhoso, vaidoso, mesquinho, se nada disso eu fizer por mim, não adianta falar para os outros, né, conhecer a vida espiritual pode ajudar, influencia, pode influenciar, mas se eu não fizer o bem, se eu não fizer o esforço moral de vencer a mim mesmo a cada dia, eu não merecerei mundos melhores, né, o reino dos céus que começa em meu coração com o meu esforço de vivenciar a cada dia o evangelho de Jesus. Falo novamente, repito, Jesus nos deu a seguinte exortação, a cada um segundo as suas obras. E é aqui que nós vamos entrar com exemplos de espíritos que regressaram à pátria espiritual e diante das suas condutas aqui na terra tiveram mais ou menos sofrimento ou vivem mais ou menos felizes no mundo espiritual. Temos vários exemplos como falamos aqui, né, mas eu gostaria de chamar atenção para dois casos que nós, que Kardec traz para nós em o livro Céu e Inferno, que é um dos livros da codificação. Para este caso específico, São Luís dá a sua apreciação pessoal a pedido dos médicos, né, e São Luís diz o seguinte, esse espírito sofre justamente pois lhes faltou a confiança em Deus. Falta que é sempre punível. A punição será terrível e mais duradoura se não tivesse a atenuá-la o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune senão de acordo com as suas obras. Olha o ensinamento de Jesus, a cada um segundo as suas obras. E gosto muito também de lembrar uma frase de André Luiz no Conduto Espeita, o desespero é falta de fé. Não nos desesperemos, tenhamos confiança em Deus, entreguemos a Deus a solução de todos os nossos problemas, de todos os nossos conflitos internos e certamente a induição virá, certamente saberemos lidar com aquelas situações e viveremos muito melhores, mais fortalecidos, mais resignados. Tenhamos esperança, tenhamos confiança na bondade divina. Deus é justo e bom, misericordioso, é o Pai, é o Criador de todas as coisas. não faltemos a confiança em Deus porque nada acontece por acaso. Tudo tem a sua justificativa, tudo tem a sua explicação. Quando nós tentamos agir simplesmente pelos nossos valores materiais, pela nossa vida material, certamente nós iremos infringir as leis naturais. Pensemos que somos filhos de Deus e estamos sempre orientados e sempre abrangidos pelo seu amor. Deus não há de nos faltar, nos ampara sempre, confiemos sempre e assim estaremos melhores a cada dia e não precisaremos vivenciar estes infernos ou essas zonas de sofrimentos e trevas pelas nossas escolhas. Saibamos escolher entendendo, compreendendo e vivenciando o Evangelho de Jesus. Este é o código a ser seguido. Não vamos nos desviar. Bom, vamos trazer agora exemplos de espíritos em sofrimento no plano espiritual exatamente pelo apego às coisas da matéria. Este exemplo Kardec nos traz em o livro O Céu e o Inferno na segunda parte no capítulo 4. Este espírito se chama François Riquet. François Riquet era um velho celibatário muito rico mas muito avarento muito popular. Ele faleceu no ano de 1857 data de publicação do livro dos espíritos e ele deixou seus parentes uma fortuna considerável. Por um período ele havia sido locador de uma senhora que já o havia esquecido nem sabia na realidade se ele vivia ou não. Mas a filha dessa senhora era médium e ela teve um sonho com esse espírito e neste sonho ele dizia que ele queria encontrar com a mãe dela. Por isso ele foi evocado na sociedade parisiense espírita. E os médiums perguntaram a ele o que pretendei de nós e a resposta de François foi a seguinte o meu dinheiro do qual os miseráveis se apossaram a fim de o repartir venderam as minhas fazendas as minhas casas tudo para se locupletarem dilapidaram os meus bens como se não mais me pertencessem que me seja feita a justiça já que a mim eles não ouvem e eu não quero presenciar essas infâmias dizem que eu era usurário e guardam o meu dinheiro porque não me restituem não restituem o que me pertence porventura eles acham que foi mal ganho e os médiums então perguntam a ele dizem a ele esclarecem a ele mas meu senhor o senhor já está morto não tem necessidade alguma desse dinheiro peça a Deus para lhe dar uma nova existência onde exista a prova da pobreza a fim de extirpar essa usura que participou ou que fez parte da sua vida na última encarnação peça a Deus uma nova provação nessa condição e ele diz não não porque jamais ele poderá viver na pobreza ele precisa do dinheiro ele não sabe viver sem o dinheiro e ele não precisa de outra existência porque na realidade ele está vivo ele se sente vivo então olha a condição do espírito né então essa pergunta essa próxima pergunta ela foi feita com o intuito de chamá-lo à realidade os médiums perguntaram pra ele mas sofreis né o senhor sofre e ele diz sim como sofro sofro torturas piores que a mais cruel das enfermidades pois é a minha alma que padece eu tenho sempre presente na mente a iniquidade de uma vida que me foi para muitos ou foi para muitos motivos de escândalo sei perfeitamente que eu sou miserável indigno de piedade mas o meu sofrimento é tão grande que é preciso que me auxiliem para que eu possa sair dessa situação deplorável sim nós vamos orar por ti né vamos orar por vós responder aos espíritos então ele agradece agradece e diz orai para que eu esqueça os meus bens terrenos sem o que eu não poderei me arrepender e eu jamais então os bens terrenos o apego à matéria o apego a essa propriedade fazia com que este espírito sofresse muito no plano espiritual vivia ele no céu ou vivia ele no inferno vivia certamente e ele no inferno que é o estado de sua alma quanto mais apegado à vida material mais sofrimento porque os seus herdeiros não moviam certamente não moviam né ele não não se fazia entender e aquela condição dava a ele dores morais intensas profundas não eram dores físicas eram dores morais tanto que ele diz o meu sofrimento é maior do que qualquer enfermidade então o apego à matéria traz ao espírito um sofrimento muito grande então olha a condição desse espírito um outro caso que nós queremos trazer também descrito por Kardec já no capítulo 5 na segunda parte é de um suicida mas neste caso é um pai que para evitar que o seu filho seja chamado à guerra né na guerra da Itália em 1859 ele comete o suicídio para que este filho seja o arrimo de família e então não seja conduzido à guerra então o receio dele é de que o filho fosse colocado à frente da morte por meio da guerra né então ele não queria que o filho participasse não queria que o filho morresse na guerra para isso então ele comete o suicídio na esperança ou na tentativa de proteger o filho e a sua família e o seu sofrimento não deixa de ser menor por causa disso né ele claro que está atenuado aí porque é o que vale a intenção e Deus nos julga pela intenção mas naturalmente isso não faz com que ele não sofra né e aqui nós temos é é uma uma explicação de São Luís né a respeito deste espírito a sociedade os membros da sociedade perguntam ao São Luís seria interessante evocar esse espírito e São Luís diz que sim porque ele ficaria muito aliviado se ele fosse chamado a falar então quando ele é evocado ele já inicia a comunicação agradecendo a todos e dizendo assim que ele sofre muito mas ele não consegue completar a frase e ele diz reticentemente é justo eu creio contudo que ele ele com E maiúsculo me perdoará e aqui né há um comentário de Kardec que ele não consegue escrever a palavra a Deus ele não se sente digno de escrever a palavra a Deus e os espíritos então os médios desculpem os médios então perguntam a ele dizem a ele tem a bondade então de completar a frase né a palavra que não não pode ser escrita porque a frase dele era assim olha olha eu sofro sofro muito mas pontinho pontinho ele é justo eu creio que ele me perdoará e quando o convidado a completar essa frase ele diz não eu não sou digno de escrevi-la e os médios então perguntam dissestes que sofreis compreendeis que fizeste muito mal em vos suicidar mas o motivo que vos levou a este ato não mereceu qualquer indulgência e ele responde a punição será menos longa mas nem por isso a ação deixa de ser má ou seja qualquer que seja o motivo que nos leve a ceifar a própria vida haverá uma punição pela nossa própria consciência porque as leis morais são gravadas na nossa própria consciência então somos espíritos imortais criados simples e ignorantes por Deus e Deus dá a todos nós a mesmíssima condição dando a cada um de nós pela nossa consciência o conhecimento das leis naturais das leis que regem o universo então é a própria consciência que pune o ser que infringe essas leis naturais porém como Deus nos julga entre aspas pela nossa intenção haverá uma indulgência com relação ao ato já que foi para salvar o filho sim mas não deixa de ser punido ou seja você não deixa de se cobrar por causa disso e os médios perguntam a ele você pode escrever a sua punição e ele diz sim sofro duplamente na alma e no corpo e sofro muito mais neste último embora não possua como se eu fosse um amputado e sentisse o membro ausente aqui é um sofrimento físico e moral e porque ele sofre mais no corpo físico porque ele ressente no corpo físico toda a sua ação enquanto ele estiver ligado ao corpo físico ele vai sentir toda a putrefação todos os vermes ele vai sentir todo o desfazimento do corpo físico os médios perguntam o vosso suicídio teve por causa unicamente a isenção do vosso filho ou tem outras razões e ele responde eu fui completamente guiado pelo amor paterno mas mal inspirado em atenção a isso a minha pena será abreviada podeis precisar a duração destes vossos sofrimentos não lhes entrevejo o termo mas eu tenho certeza de que ele existe o que já é um grande alívio para mim há pouco não foi possível escrever a palavra Deus entretanto temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo será isso uma consequência da vossa punição o espírito responde poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento pois bem fazei então esses esforços para escrevê-lo pois estamos certos de que sereis aliviados o espírito acabou por traçar esta frase com letras grossas irregulares e extremas e escreveu a seguinte frase Deus é muito bom assim como temos exemplos de espíritos sofridores em razão das suas ligações materiais da sua falta de confiança em Deus temos aqueles espíritos que vivem em retidão ainda encarnados e quando desencarnam encontram felicidades no plano espiritual tranquilidade equilíbrio no plano espiritual gosto muito de um exemplo que também é dado na segunda parte do capítulo 2 de O Céu e Inferno que é o exemplo da Condessa Paula interessantíssima história da Condessa Paula a Condessa Paula ela desencarna aos 36 anos de idade em 1851 ela era uma jovem muito bonita rica de uma família ilustre e em todos os momentos do seu velório não havia sequer uma pessoa que pudesse falar mal da sua conduta né e também não haveria nenhum de nós que nesses momentos não dissesse poxa mas só as pessoas boas morrem como muitas vezes nós falamos né como se a morte fosse uma punição quando na realidade é uma libertação né então normalmente a gente fala assim nossa Deus tira tão cedo as pessoas boas né os ruins vão ficando sim vão ficando porque nós ainda precisamos estar encarnados nós ainda precisamos estar na matéria que não deixa de ser um exílio para todos nós já que a verdadeira vida é a espiritual mas a Condessa Paula ela era muito bem quista muito bem querida muito bem amada em toda a sociedade porque como patroa ela sempre via a condição dos seus empregados e ela jamais deixava de pagar um salário ela jamais podia se imaginar vivenciando prazeres da vida material sabendo que havia dívidas a serem pagas né ela jamais era injusta com as pessoas e sempre que possível a sua vida social reclamava dela muitas tarefas mas ela conseguia com a economia doméstica fazer as as cerimônias né os acontecimentos as festas com a menor quantidade de dinheiro possível porque sobrando mais ela tinha mais condições de assim fazer a caridade ser fraterna com seus irmãos materialmente carentes a sua beneficência era inesgotável né era mas não essa beneficência convencional que estuda que ostenta a luz do dia inclusive tem uma nota de kardec né nesta passagem que ele diz que esta senhora é o retrato vivo daquela senhora que nós vemos no capítulo 3 do evangelho que fala sobre os infortunios ocultos né porque silenciosamente ela sempre procurou auxiliar a todas as pessoas que necessitavam como eu falei a sua a sua posição na sociedade e as funções as altas funções do marido obrigavam que ela pudesse lidar com muitos encargos mas ela fazia isso de maneira muito tranquila muito simples sem sustentação sem desperdício sem supérfluos e sempre com uma economia muito grande que pudesse fazer com que sobrasse e assim ela pudesse ajudar ela sempre reservava parte da fortuna para auxiliar as pessoas sempre encontrava um meio para conciliar esses deveres que ela tinha na sociedade e atender aos infortunios ocultos então um desses parentes da Condessa Paula 12 anos após a sua desencarnação ele pediu que ela fosse evocada na sociedade parisiense então ela foi evocada e ela diz o seguinte né tens razão meu amigo em pensar que eu sou feliz realmente eu sou muito feliz muito mais do que a linguagem pode exprimir embora ainda esteja longe de atingir o último grau estive na terra entre os felizes pois não me lembro de aí haver experimentado um só desgosto real juventude saúde fortuna consideração eu tinha tudo o que entre vós constitui a felicidade o que é no entanto essa felicidade comparada a que desfruto aqui o que são estas festas esplêndidas em que na terra se exibem as mais belas joias comparadas a estas assembleias de espíritos resplandecentes de brilho e que as vossas vistas não suportariam brilho que atributo da sua pureza que são os vossos palácios e salões dourados comparado a estas moradas aéreas nas vastas regiões do espaço matizadas de cores que ofuscariam o próprio arco-íris a que se reduzem os vossos passeios nos parques comparados aos percursos da imensidade mais rápidos que o relámpago e que dizer destes horizontes nebulosos e limitados comparados ao espetáculo de mundo a se moverem no universo infinito ao influxo do altíssimo como são monótonos os vossos concertos mais harmoniosos em relação a suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter em todas as fibras da alma e como são tristes e insípidas as vossas maiores alegrias comparadas a sensação inefável de felicidade que nos satura todo o ser como um efluvio benéfico sem mescla de inquietação de apreensão e de sofrimento aqui tudo transpira amor confiança sinceridade por toda parte corações amantes amigos por toda parte em parte alguma invejosos e ciumentos é este o mundo em que me encontro meu amigo e ao qual chegareis infalivelmente se seguir desreto o caminho da vida entretanto a felicidade uniforme logo fatigaria não acreditar expôs que a nossa seja isenta de peripécies nem concerto perene nem festa interminável nem beatífica contemplação por toda eternidade mais movimento vida atividade as ocupações embora livres de fadiga apresentam incessante variedade de aspectos e emoções pelos mil e um incidentes que lhes associam cada qual tem sua missão a cumprir protegidos a velar amigos terrenos a visitar mecanismos da natureza a dirigir almas sofridoras a consolar é um vai e vem contínuo não de uma rua ou outra porém de um a outro mundo reunimos separamos nos para novamente nos juntarmos encontramos aqui e ali conversamos sobre o que fazemos felicitamos pelos êxitos obtidos ajustando-nos assistimos-nos mutuamente nos casos difíceis finalmente asseguro-vos que ninguém tem tempo de enfadar-se por um segundo que seja neste momento a terra é a grande preocupação quanto o movimento entre os espíritos quão numerosas são as falanges que aí afluem a fim de auxiliarem o progresso e a evolução disse-ia uma nuvem de trabalhadores ocupados em destrinçar uma floresta sob as ordens de chefes experimentados uns abatem troncos seculares e lhes arrancam as raízes profundas outros desbravam o terreno cultivam a terra edificam a nova cidade sobre as ruínas carcomidas do velho mundo durante esse tempo os chefes se reúnem e transmitem suas ordens por intermédio de mensageiros em todas as direções a terra deve regenerar se em dado tempo pois é preciso que os desígnios da providência se realizem é por isso que cada um toma parte na grande obra não me julguei simples espectadora desta grande empresa eu teria vergonha de permanecer inativa quando tanta gente nela trabalha importante missão me foi confiada e me esforço por cumpri-la da melhor forma possível não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual e ficai certo de que a minha última existência por mais meritória que vos pareça não era por si só bastante para tanto durante várias existências passei por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar a minha alma tive a felicidade de sair vitoriosa dessas provas mas me restava uma de todas a mais perigosa a da fortuna e a do bem-estar material um bem-estar sem sombra de desgosto nisso consiste o perigo antes de o tentar eu quis sentir bastante forte para não sucumbir Deus levou em conta as minhas boas intenções e concedeu-me a graça de seu auxílio muitos outros espíritos seduzidos pelas aparências apressam-se por escolher esta prova mas fracos para afrontar-lhes os perigos deixam que as seduções do mundo triunfem sobre a sua experiência trabalhadores estou nas vossas fileiras eu a dama nobre ganhei o pão assim como vós com o suor do meu rosto passei privações sofri revés e foi isso que me retemperou as forças da alma do contrário eu teria falido na última prova o que me teria deixado para trás na minha carreira como eu também tereis a vossa prova da riqueza mas não vos apresseis em pedi-la cedo demais e vós que sois ricos tende sempre em mente que a verdadeira fortuna a fortuna imperecível não existe na terra procurai antes saber o preço do qual podeis alcançar os benefícios do todo poderoso está aí as explicações da Condessa Paula que vive momentos de muito trabalho e não uma vida contemplativa porém muito feliz de vivenciar ao lado de espíritos trabalhadores esforçados que estão na lida diária de auxiliar seres como nós que ainda estamos ainda lá atrás da escala evolutiva passou por todas as provas inclusive a prova da miséria das privações para depois solicitar a prova da riqueza que é de fato uma das mais perigosas para todos nós em razão da nossa vaidade e orgulho mas ela passou ilesa sobre tudo isso e hoje ela conquista um posto de trabalho interessante nas lidas espirituais auxiliando a todos nós criaturas necessitadas então ela é feliz ela vive o seu próprio céu assim como aqueles outros nossos irmãos vivem os seus próprios infernos e nós é quem decidiremos se queremos viver o nosso céu ou nosso inferno particular de acordo com o depósito da nossa própria alma onde estão os nossos valores onde estão os nossos corações o nosso tesouro estará onde os nossos corações se encontrarem se queremos conquistar o reino de Deus em nossos corações passemos a vivenciar a sentir a entender o código da sabedoria celestial que é o evangelho de Jesus vivenciamos pois as mensagens benditas do mestre querido do Nazareno do nosso irmão maior e assim preparemos o céu para o qual queremos viver depois da nossa morte do corpo físico iniciando desde já o reino de Deus em nossos corações vivendo aqui o que queremos viver no plano espiritual para encerrar como nós dissemos com a nossa mensagem final nós separamos uma mensagem do livro Justiça Divina que nós vamos encontrar lá no capítulo 61 e eu convido a todos vocês a lerem essa mensagem para que nós possamos refletir sobre as mensagens de Jesus e o esforço que nós devemos fazer para vencer as nossas más tendências tornando-nos homens de bem procurando a perfeição para a qual nós fomos criados e devemos chegar por esforço próprio e viver o nosso céu que é o estado da nossa alma de acordo com a nossa evolução intelectual e moral e para encerrar nós vamos fazer a leitura desta mensagem descrita do livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel Psicografia de Chico Xavier intitulada Céu e Inferno em matéria de prêmio e castigo a se definirem por céu e inferno suponhamos-nos à frente de um pai amoroso mais justo dividindo a sua propriedade entre os filhos aos quais se associa a benegado para que todos eles se prestigiem e cresçam de maneira a lhe desfrutarem os bens totais o genitor compassivo reto concede aos filhos em regime de gratuidade todos os recursos da fazenda divina a vestimenta do corpo a energia vital a terra fecunda o ar nutriente a defesa do monte o refúgio do vale as águas circulantes as fontes suspensas a submissão dos vários reinos da natureza a organização da família os fundamentos do lar a proteção das leis os tesouros da escola a luz do raciocínio as riquezas do sentimento os prodígios da afeição os valores da experiência a possibilidade de servir os filhos recebem tudo mecanicamente sem que se lhes reclame o esforço algum e o pai apenas lhe pede para que se aprimorem pelo dever nobremente cumprido e se consagre ao bem de todos por meio do trabalho que lhes valorizará o tempo e a vida nessa imagem simples embora encontramos alguma notícia da magnanimidade do criador para nós outros as criaturas fácil assim perceber que com tantos favores concessões de doações facilidades e vantagens entre meados de bênção suprimentos auxílios empréstimos e moratórias o céu começará sempre em nós mesmos e o inferno tem sempre o tamanho da rebeldia de cada um então fiquemos com essa mensagem de Emmanuel o céu começará sempre em nós mesmos e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um lembremos da exortação do irmão Jacó o evangelho de Jesus é o código celestial e a nenhum de nós é dado o direito de confundir os seus dispositivos pensemos nisso e vivemos em paz serenidade e tranquilidade que Jesus nos abençoe muito obrigada muito obrigada Inês pela palestra pelas explicações tenho certeza que todos nós temos muito o que refletir depois das suas palavras e agora a gente vai fazer a nossa prece de encerramento desejando que essas boas vibrações que tivemos na noite de hoje possam se irradiar pelos nossos lares para os nossos companheiros de jornada nossos familiares e nossos amigos assim mestre amado encerramos a atividade da noite desejosos que essas boas vibrações essas emanações de amor de alegria possam invadir os nossos lares possam fazer morar em nossos corações e que os aprendizados que tivemos na noite de hoje que a gente consiga refletir sobre eles compreendê-los da maneira mais completa que conseguirmos para pouco a pouco transformar o nosso dia a dia que o mestre amado esteja com todos nós que possa se fazer presente em nossos lares nos lares dos nossos mais caros afetos auxiliando e amparando nos dando a resignação nos dando a esperança de dias melhores que o mestre amado esteja conosco hoje e sempre que assim seja então boa noite a todos e até sábado e até sábado e até sábado Obrigado.